E o contribuinte já pode ir preparando o bolso, saíram os calendários de pagamento do IPVA e também do IPTU aqui em Curitiba. Vamos saber os detalhes com o repórter Eduardo Escola, que tem as informações ao vivo pra gente. Boa noite pra você, Eduardo. Então, aqui em Curitiba vai ter novidade, né? Aliás, pro IPVA tem novidade. Esse ano, nada de boleto em casa, é isso? Oi, Simone. Boa noite pra você, boa noite a todos. É isso mesmo, nada de boleto em casa. Quem tiver o interesse em ter o boleto em mãos, precisa imprimir no site da Secretaria da Fazenda, que é o fazenda.pr.gov.br. Dá também pra pagar o IPVA, levando apenas o número do Renavan, que consta no documento, em algum dos bancos credenciados. A expectativa do governo do estado é economizar 8 milhões de reais, com a medida de não entregar boletos em casa. Quem pagar à vista, já em janeiro, terá desconto de 3%. O contribuinte ainda pode parcelar em três vezes, com vencimentos em janeiro, fevereiro e março. O IPVA deve arrecadar cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Simone. Escola, então, e falando em PTU aqui de Curitiba agora, esse ano o governo divulgou, a prefeitura divulgou, que vai ter um aumento também, mas pra quem pagar à vista, tem algum desconto de quanto que vai ser? Conta pra gente. Tem desconto, sim, no IPTU aqui em Curitiba a partir do ano que vem. Os donos de imóveis prediais com construção terão desconto de 4%. Já quem tem terreno sem construção nenhuma, terá desconto que pode chegar até 7%, pagando em uma parcela. Em 2020, o IPTU de Curitiba foi reajustado em 3,27%. O contribuinte que não quiser pagar à vista pode parcelar o valor total do imposto em até 10 vezes, sem juros. Os vencimentos variam entre os dias 11 e 15 de cada mês. E a taxa de lixo esse ano, no ano que vem, na verdade, não teve alteração. Simone, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, escola. Obrigada pelas suas informações. Boa noite. Boa noite.